A fartura do sertão, hein? É a fartura do sertão Olha Chuva muda o nosso sertão A casinha Você com a morada naquela Seria feliz ou não? A cancela, a estrada E a água, hein? Ano bom de chuva, a água jorra por todos os locais Vamos mostrar o nosso sertão Esse aqui é um pé de joar mirim, ó Se tivesse eu ia comer um É gostoso, é gostoso, mas não tem não Esse ano produziu um pouco de uma mirim E choveu bem, hein? Choveu bem O pezão de arueira aqui não aguentou não, ó A ventania Tacou o bicho no chão Brinca Brinca com o vento E o passe tá bonito, o passe tá bonito Final de tarde Final de tarde, tá tudo E a Alain já encontrou outro pé de umbu ali, ó Tem também, Alain? Não tem muito, não Mas é bom Escarnudo O sertão é a terra do umbuzeiro O pessoal fica querendo umbu também pro mato Sai pro mato caçando umbu, ó E... Ainda dá pra encontrar Olha só O que vai encontrar também é muito espinho, ó Cuidado, cuidado Ó, um pé de umburana de cheiro, ó E um pé de barauna Santo remédio E esse aqui é umburaninha, ó Tá bonito, tá bonito É a dança do esquisito Sertão do manacaru Do umbuzeiro Do juazeiro Ó o juazeiro aí, ó Da brauna Do anjico Da umburana Do surucucu Do quiabento O que mais? Da ortiga Cansanção Vinha de gato Caquinha de porco É Jurema preta Qual é? Esse é o que? Caquinha de porco, ó Cheirinho suave, ó Faz até espirrar Aqui é a jurema preta Valeu, cansação Ó o cheiro Cheirou, hein Vamos mostrando o nosso sertão Tá bonito aí Pra você tirar uma foto Vamos mandar a caroa Será que fica bonito a foto? Meio escuro assim, ó Já foi, papito Encontra a luz Chupando umbu Tá bom demais Tchau 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 Tchau.